Item 14, processo 48.500, 64, 42, 2011 e 16. Proposta de abertura de audiência pública com vistas a colher subsídios e informações adicionais para o aprimoramento da regulação de investimentos em redes subterrâneas de distribuição de energia elétrica. Diretor relator, doutor José José Rosa. A lei 8987 de fevereiro de 15, ou de 95, desculpe, estabelece em seu artigo 6 que toda concessão ou permissão pressupõe a prestação de serviço adequado, sendo esse definido como aquele que satisfaz as condições de regularidade, continuidade, eficiência, segurança, atualidade, generalidade e cortesia na sua prestação e modicidade das tarifas. E, por sua vez, o contrato de concessão de serviço público e distribuição de energia elétrica prevê que a concessionária terá ampla liberdade na direção dos seus negócios e investimentos pessoal, material e tecnologia, observadas as prescrições do contrato de legislação específica, das normas regulamentares e das instruções de determinação do poder concedente e da ANEL. E, conforme regulamentado o submodo 2.3 do PRORET, os investimentos prudentemente realizados pelo distribuidor passam a integrar a base de ativos da concessão e são remunerados por meio de tarifas e o uso do sistema de distribuição. E o artigo 44 da Resolução Normativa 414-2010 estabelece que é de responsabilidade exclusiva do interessado o custeio das obras realizadas a seu pedido para, dentre outras, finalidades, melhoria de qualidade ou continuidade no fornecimento em níveis superiores aos fixados da ANEL em condições especiais não exigidas pelas disposições regulamentares e a melhoria desses aspectos estéticos. E, nos últimos anos, têm surgido diferentes iniciativas, tanto no âmbito municipal quanto no âmbito federal, no sentido de obrigar ou estabelecer critérios para que as empresas de infraestrutura enterrem suas redes em áreas urbanas. As principais justificativas apresentadas por essas iniciativas são de ordem estética ou de segurança. Por ser um tema que precisa ser avaliado sobre os diversos aspectos, a agenda regulatória indicativa para o BN 1314 foi incluída a atividade número 47 que previa a realização de estudos com vista a aprimorar a regulamentação de análise de investimentos da distribuidora, notadamente àqueles associados às redes subterrâneas. Com o ponto de partida para o desenvolvimento da referida atividade, em 26 de novembro de 2013, a ANEL realizou um seminário de sistemas subterrâneos de distribuição a aspectos regulatórios, em que foram discutidos os aspectos tecno-econômicos e regulatórios que envolvem o enterramento de redes. O evento contou com a presença de 109 participantes externos e 8 palestrantes. Dando prosseguimento, o desenvolvimento da atividade foi realizada no segundo semestre de 2014, a consulta pública nº 13, com o objetivo de receber contribuições sobre o investimento em redes subterrâneas de distribuição de energia elétrica, bem como avaliar a regulamentação associada para identificar a necessidade de aprimoramento. E, na sequência, a agenda regulatória 1516 prevê para o primeiro semestre de 2016 a realização de audiência pública para aprimorar a regulamentação de investimento em redes subterrâneas. E, por meio da nota técnica nº 105, de 15, a SRD apresentou o propósito de abertura de audiência pública com vista para a regulamentação, desculpe, na regulação dos investimentos em redes subterrâneas. Em 11 de janeiro de 2016, fui sorteado diretor relator, é o relatório. Procuradoria. Procuradoria opina pela abertura de audiência pública no termo do artigo 4, para o terceiro da Lei nº 942796. A nota técnica nº 98, de 14, disponibilizada no âmbito da consulta por nº 13, no qual a SRD apresentou o diagnóstico dos investimentos em redes subterrâneas de distribuição de energia elétrica no Brasil. E, basicamente, foi demonstrado que esse tipo de rede está concentrada em poucas cidades brasileiras e possui baixa participação no total da rede de distribuição do país. Tendo em vista que nossos grandes centros urbanos são bastante defasados em relação à cidade de países desenvolvidos ou em desenvolvimento. Esse diagnóstico revela que o Brasil possui potencial para a expansão de redes subterrâneas. E, na mesma nota técnica, foi ainda delineado o cenário para que os investimentos em redes subterrâneas à luz do arcabouço normativo ou regulatório vigente. De forma sucinta, esse tipo de investimento pode ocorrer por iniciativa da distribuidora, tendo, nesse caso, os custos repassados para a tarifa. Ou a pedido do consumidor, que deve arcar integralmente com os custos associados nos termos do artigo 44 da resolução 414-2010. E a consulta pública de 13, número 13 e 14, teve como objetivo receber contribuições sobre os investimentos em redes subterrâneas com o intuito de avaliar a regulação associada e identificando o eventual necessidade de aprimoramento. O interesse da ANEL nesse tema foi motivado por consultas dirigidas à agência a respeito do assunto, bem como pelas demandas, leis municipais, projetos de lei, etc., que as distribuidoras têm recebido para enterrarem as redes aéreas existentes e para que a expansão de novas redes seja realizada no padrão subterrâneo. De forma a orientar o recebimento das contribuições, foram apresentadas perguntas a respeito de diversos aspectos associados ao tema, endereçado para a distribuidora, para a consumidora e demais interessados. Conforme consta a tabela 1, foram recebidas 17 contribuições nessa consulta pública. E verifica-se uma baixa participação de consumidores de entidade que representa apenas três contribuições. Então está aí quais são as empresas que contribuíram, a BRAD, a AES Brasil, a Nexa Serviço de Electricidade, SEB, Celeste, Copel, CPFL Energia, Eletro, Endesa, Fundação Procon São Paulo, IDP, Kevline, Neo Energia, Secretaria de Energia do Estado de São Paulo, Sinaps e Inovação de Energia, Conselho Consumidor de CPFL Paulista e da CPFL Pirapitininga. E a partir do diagnóstico apresentado na nota técnica nº 98,14 e das contribuições recebidas no âmbito da consulta pública nº 13, a SID buscou identificar existentes possíveis barreiras regulatórias na regulação vigente, bem como avaliar se os investimentos em redes subterrâneas deveriam ser incentivados por meio de algum instrumento regulatório adicional. E nesse contexto, as seguintes alternativas de encaminhamento do assunto foram consideradas. Uma primeira alternativa seria modificar a regulação para conferir maior segurança no reconhecimento de investimentos e incentivar os investimentos em redes subterrâneas. Uma outra alternativa é não fazer nada, uma vez que a regulamentação vigente já trata desse tipo de investimento e, por fim, modificar a regulamentação para conferir maior clareza sobre as responsabilidades envolvidas, entre outros aspectos. Vou tecer alguns comentários sobre cada alternativa. Então, quanto à alternativa 1, a SID ponderou que a eventual opção por essa alternativa deve ser baseada na constatação de que a regulamentação atual inibe os investimentos em redes subterrâneas, inviabilizando até mesmo projetos nos quais o enterramento seja uma solução mais indicada. O adicionamento asseverou à área técnica que a decisão pelo incentivo regulatório deve ser justificada sob a perspectiva do serviço de distribuição de energia, avaliando o mérito e a adequabilidade desse tipo de medida de maneira holística. E da leitura das contribuições apresentadas na consulta pública, número 13, a SID concluiu que, da perspectiva da distribuidora, não existe um ambiente propício para o incremento dos investimentos em redes subterrâneas. Dito de outra forma, do ponto de vista do negócio de distribuição de energia elétrica, a expansão do sistema subterrâneo e a conversão de redes existentes não é uma prioridade. Exalto, no entanto, que no entendimento da área técnica, isso não é decorrente de alguma orientação específica da regulamentação atual, a qual confere total liberdade para a escolha dos padrões construtivos e direcionados e direcionamento dos investimentos pela distribuidora. Nesse sentido, a SID destacou que as regras para reconhecimento dos investimentos são diferentes quanto ao tipo e ele é adotado. Desta forma, supõe-se que a não priorização do investimento em sistemas subterrâneos se deve às características próprias desses projetos que exigem uma maior interação da distribuidora com a Prefeitura e empresas prestadoras de outros serviços públicos. Concentram um grande volume de recursos ou porque muitos dos benefícios associados não são passíveis de internalização pela distribuidora. E no que se refere à questão dos recursos, as distribuidoras devem utilizá-las de forma eficiente, atendendo ao crescimento de seus mercados e requisitos de qualidade definidos pela ANEL. Portanto, via de regras, as distribuidoras adotam um padrão de redes aéreas, que representam a opção de mais baixo custo e de menor complexidade para viabilização. Assim, atualmente, somente são viabilizadas obras de rede subterrâneas justificáveis segundo critérios técnicos e econômicos das distribuidoras ou aquelas custeadas por terceiros exemplos de consumidores, prefeituras, etc. E do ponto de vista da alocação ótima de recursos e de uma estrutura tarifária adequada, os custos devem ser imputados àqueles que os causam. Nesse sentido, tomando-se como base o posicionamento das entidades representantes dos consumidores, na consulta por número 3, a resposta aos questionamentos acima alocados é negativa. Nesse contexto semelhante, pesquisa, data folha realizada em abril de 12, no âmbito de um projeto de P&D da Eletropaula, revelou que cerca de 66% dos consumidores não estão dispostos a receber, a perceber aumento tarifário para viabilizar o enterramento de rede, mesmo quando diretamente beneficiado. Parece existir, assim, um desencontro entre o que pensa o consumidor, que em última instância é quem vai pagar a conta, e as iniciativas no âmbito legislativo. E no contexto internacional, o que se observa é que não existe um modelo único para viabilizar o enterramento. Geralmente verifica-se a divisão dos custos do enterramento entre consumidores beneficiados, distribuidores e poderes públicos. Na Europa, onde alguma cidade possui 100% da rede subterrânea, o processo de enterramento das principais cidades iniciou-se na década de 60 ou 70, e tiveram as tarifas como principal fonte de recursos. Nos Estados Unidos, em muitos dos casos, os consumidores diretamente beneficiados arcam com a diferença entre os custos de rede subterrânea e aérea. Outros arranjos também são comuns, são a criação de fundos de reserva e a cobrança de taxas extra para o financiamento dos projetos. Existem também situações em que, com o objetivo de mitigar o impacto tarifário e os subsídios entre os consumidores, os projetos de enterramento devem ser previamente aprovados pelo regulador. Ressalta-se, ainda que os projetos de enterramento são feitos em regiões específicas, não se observando o programa de abrangência geral que objetiva a conversão de toda a rede aérea existente. Observa-se, portanto, que apesar da desmotivação para a expansão da rede subterrânea, existe ainda bastante espaço para discussão, uma vez que a questão de alocação e repartição de lucros, de custos, não se encontra satisfatoriamente interessada. Além disso, uma vez que os aspectos associados ao enterramento de rede não estão circunscritos ao setor de distribuição de energia elétrica, a maior parte da distribuidora argumenta que, nas contribuições encaminhadas à consulta pública, sobre a necessidade da existência de uma legislação federal ou uma política pública a respeito do assunto. Portanto, a partir dessa argumentação, a SRD considera que, sob a perspectiva do Serviço de Distribuição de Energia, não existe justificativo para se modificar os regulamentos de forma a se induzir maiores investimentos em rede subterrânea. O entendimento é que os incentivos estão adequadamente ajustados para que os recursos disponíveis sejam utilizados de maneira eficiente, mantendo-se o compromisso entre o preço e a qualidade. Ademais, é imperioso que a regulação se restringe à regulamentação de políticas públicas estabelecido, não a definição das mesmas. Quanto à Alternativa 2, a SRD avaliou que a eventual escolha dessa Alternativa deve ser justificada pelo entendimento de que os aspectos relativos aos investimentos de rede subterrânea estão satisfatoriamente endereçados pela regulação setorial. De fato, conforme a argumentação acima apresentada na discussão da Alternativa 1, a área até considera que, sob a perspectiva do Serviço Público de Distribuição de Energia Elétrica, a sinalização para a alocação dos recursos está apropriada, qual seja o atendimento aos padrões de qualidade estabelecidos pela ANEL, por meio de investimentos prudentes. Ou seja, o investimento é estritamente necessário à prestação adequada do serviço. E, de acordo com essa orientação, os investimentos em rede subterrânea devem ter seus custos repassados para as tarifas, que são aquelas que possuem justificativa técnica e econômica, de acordo com os critérios próprios de disponibilidade de recursos da distribuidora. Obras de interesse particular ou motivadas por demandas locais, não justificáveis do ponto de vista da concessão, podem ainda ser viabilizadas, tendo a cobertura de seus custos pela parte interessada nos termos do art. 44 da Resolução nº 414. Por outro lado, a Arateca entende que as consultas e questionamentos recebidas pela ANEL, bem como as leis municipais já aprovadas, indicam ainda que existem dúvidas acerca do assunto. As dúvidas mais comuns são relativas às obras de interesse particular ou motivadas por demandas locais. Em municípios com leis que estabeleceram a obrigatoriedade de que o serviço de distribuição de energia elétrica seja prestado por meio de rede subterrânea, frequentemente questionam-se a respeito da obrigatoriedade observando o normativo local pela distribuidora. E esse tipo de controvérsia tem levado à judicialização da questão. Tendo em vista que o município é responsável pelo ordenamento do seu território, a ocupação e o uso do solo devem ser definidas por lei municipal. No entanto, conforme dispõe o art. 44 da Resolução nº 414, as obras de caráter estético, ou que têm por finalidade conferir qualidade superior àquela definida pela ANEL, devem ser custeadas integralmente pelo interessado. Dessa forma, entende-se que a distribuidora deve atender à legislação municipal, desde que haja viabilidade técnica e o município arca os custos associados. De forma análoga, o custo do enterramento de áreas históricas ou regiões tombadas, onde não sejam permitidas redes aéreas, devem ser cobertas por recursos próprios, e não pela tarifa. Outro ponto de questionamento diz respeito à legitimidade das situações nas quais a distribuidora inviabiliza a construção do sistema subterrâneo de interesse particular. Esses casos normalmente ocorrem quando o interessado deseja construir a infraestrutura subterrânea, que posteriormente seria incorporada pela distribuidora, mas é informado que a distribuidora não trabalha com esse tipo de rede e nem possui normas técnicas correspondentes. Nesse caso, de acordo com a norma vigente, a distribuidora não é obrigada a viabilizar o projeto. Entretanto, considera que a inviabilização da construção de rede subterrânea, em decorrência de falta de normas técnicas, vai de encontro com o conselho de serviço adequado da prestação dos serviços públicos. Notadamente, se refere aos aspectos de atualidade, conforme transcrição abaixo, conforme o artigo 6º da 8987. Não tem transcrição. Diante dessa discussão, a SRD considera que a existência de espaço para aprimoramento do normativo vigente de norma contemplar de forma satisfatória o aspecto da atualidade, um dos requisitos do serviço adequado. Também se considera apropriado realizar ajustes e redação dos normativos vigentes para conferir maior clareza acerca da responsabilidade pela cobertura dos custos de enterramento. Então, a alternativa 3, que é conferir maior clareza sobre a responsabilidade dos envolvidos entre os outros aspectos associados. E a partir dessa discussão da alternativa 2, a SRD considerou que existe espaço para aprimoramento da regulação das redes subterrâneas com o intuito de, primeiro, conferir maior clareza sobre a responsabilidade pelos custos, conforme a característica da obra, interesse de concessão, interesse particular ou demanda local, e também evitar que obras não sejam viabilizadas por falta de normas técnicas da distribuidora. Assim, a área técnica entende que a alternativa 3 representa a melhor solução para tratar do assunto. E, nesse contexto, o objetivo é deixar mais claro que somente obras de interesse de concessão definida pela distribuidora com base no critério técnico e econômico devem ser seus custos reconhecidos e repassados para as tarifas. Obras de interesse particular ou motivadas por demandas locais devem ser custeadas pela parte interessada. E, sobre a obrigatoriedade que a distribuidora possua normas e procedimentos para a construção de redes subterrâneas, a maioria das contribuições recebidas na consulta pública, número 3, asseverou que não existe grande dificuldade para a declaração desse documento. foi destacado, ainda que grande parte da distribuidora já possui normativos, e esse a esse respeito de forma que as empresas que ainda não possuem podem utilizar tais referências para elaboração dos seus. A SRD ressaltou que, além de não estar em linha com o aspecto de atualidade da prestação do serviço, a eventual falta de normativo sobre redes subterrâneas pode representar, ainda que em poucos casos, uma barreira para a expansão desse tipo de sistema. Dessa forma, considera-se importante endereçar essa questão por meio de ajuste da regulamentação. importante destacar que não se pretende obrigar desnecessariamente que toda distribuidora tenha normas técnicas sobre redes subterrâneas, mas sim evitar que a falta desse documento impeça a construção desse tipo de redes em casos concretos. Dessa forma, a evitar custos desnecessários nos casos de ausência de solicitação desse tipo, propõe-se que a distribuidora deve possuir uma norma técnico-próvia, assim que haja uma demanda em sua área de concessão. Então, quanto a propósito de encaminhamento e da análise da alternativa, a SRD afirmou o entendimento que, primeiro, a ANEL não deve modificar a regulamentação setorial com o objetivo de incentivar a expansão de redes subterrâneas, devendo tal tipo de iniciativa ser objeto da legislação federal. E que também existe um espaço para promulgamento nos normativos vigentes, notadamente, para conferir maior clareza sobre a responsabilidade pelo custeio das obras de enterramento e para eliminar situações que, em alguns projetos, sejam inviabilizadas por falta de normas técnicas. Dessa forma, a proposta da área técnica seja realizada, os ajustes e alterações no artigo 44 da Resolução 414. Então, diante do exposto, considerando que consta o processo em tela, voto pela instauração de audiência pública, mediante intercâmbio documental, no período compreendido em 28 de janeiro de 16 e 28 de março de 16, para submissão de minutos de resolução de normativa anexo, que trata do promulgamento de regulação dos investimentos de redes subterrâneas e de distribuição de energia elétrica, conforme propôs na nota técnica nº 105 de 15 da ECRD. É o voto. Em discussão? Eu gostaria de destacar a importância da revisão dessa norma. Ela foi emitida em 2010, evidentemente com uma determinada concepção de custo. que eu me lembro, naquela época, a relação de custo entre aérea e subterrânea era uma relação de 1 para 10, consequentemente o custo era um custo elevado. Hoje essa relação já é menor, portanto, é importante destacar que em função também da mudança de custo, isso poderá ser reavaliado. Uma outra questão importante é que toda vez que se fala em colocar aérea para a subterrânea, a leitura que se faz, principalmente pelas concessionárias, será que o consumidor estaria disposto a pagar essa diferença de custo entre aérea e subterrânea, como se o consumidor fosse o repositório de todos os custos adicionais que porventura vêm correr a uma determinada distribuidora. O aspecto importante que eu acho que vai ser discutido é fazer a alocação de custo adequada. Uma linha aérea, ela tem um determinado custo da instalação, tem um determinado custo da implantação e, principalmente, o custo da manutenção. Uma linha aérea tem uma série de atributos de manutenção que, consequentemente, não existe em uma linha subterrânea. Portanto, essa diferença de custo a menor no momento que você faz uma instalação subterrânea, se na subterrânea tem um custo maior na implantação, nós temos um custo verificado menor na operação e manutenção. Portanto, essa diferença de custo que iria para a concessionária deve compor a alocação de custos adequados para a viabilização da subterrânea. Se, por acaso, uma determinada prefeitura, por interesse turístico, por interesse ambiental, deseja fazer que aquela instalação ao ser aérea passe a ser subterrânea, que essa diferença de custo também seja alocada à prefeitura. Portanto, eu acho que um grande mérito dessa nova avaliação é a gente fazer a alocação de custo adequado. Quem é beneficiado pela substituição da instalação aérea para a subterrânea? Quem for beneficiado, verifique qual o tamanho desse benefício, isso seja quantificado e, consequentemente, esse custo seja de vida melhor alocado. Portanto, eu acho importante essa abertura e, apesar de se definir uma prerrogativa da legislação federal, não poderia ser diferente, mas eu acho importante, claramente, que a gente possa chegar e alocar adequadamente custo versus benefício de cada um. O consumidor, a prefeitura, o Estado e a concessionária. Eu concordo com você, Reif, da importância dessa norma e, além de tudo isso que você colocou, dentro da própria concessionária tem também uma questão alocativa, porque, certamente, o consumidor atendido por uma rede subterrânea, ele também tem o benefício pela melhoria da qualidade do serviço, que é inerente a isso, e aí também ele não pode, aquele consumidor, na mesma área de concessão, hoje, pela regra posta, tem a mesma tarifa para a mesma classe de consumidor, também tem que disciplinar essa questão alocativa dentro da própria área de concessão. Portanto, eu concordo com você que o grande desafio que deve ser muito discutido de maneira mais exaustiva é essa questão realmente como alocar, quem paga por essa melhoria que significa a questão da rede subterrânea. Eu concordo e eu acho que é isso que o Reif colocou, quem paga, às vezes, pode ser o consumidor ou a prefeitura, mas a concessionária, em todos os casos, ela é beneficiada, principalmente por questão de redução de OIM, no mínimo, e a qualidade do serviço imediatamente se reflete nisso. Então, eu acho que quem paga, fica bem claro, mas tem que ter esses descontos, tem que calcular contos que seria a manutenção e operação dessa rede, se fosse aérea, e ela subterrânea. Então, tem que ser descontado esse valor, ou seja, diminuído essa conta para o interessado. Eu acho que esse ponto tem que ser bem trabalhado. Ok. Em votação. Eu voto com o relator. Também voto com o relator. Também acompanho o relator. Também voto com o relator. Proclamo, então, que a diretor decidiu pela instauração de audiência pública, mediante intercâmbio documental, no período compreendido entre 28 de janeiro, e 28 de março de 2016, para submissão da minuta de resolução normativa, que trata do aprimoramento da regulação, da realização de investimento em rede subterrânea de distribuição de energia elétrica, conforme proposta pela nota técnica da SRT. Próximo item.